Olá a todos! Então, este vídeo não estava programado, não estava mesmo programado. Sabe o que acontece? Eu acabei de descobrir, a trabalhar um flow, uma nova saída de um tecido fechado com um tecido aberto, espetacular! Ok? Então, com receio de que realmente eu me possa esquecer, decidi já já fazer o vídeo do tutorial para ficar aqui registrado no nosso grupo, por isso não te esqueças de partilhar e se já experimentaste e se conseguiste fazer esta transição, porque é mesmo, mesmo fixe. Então, a primeira parte é garantir-se que o tecido ele está bem, bem aberto, ok? Não está aqui tirado, ele está porque eu acabei de executar, por isso ele vai estar aqui um bocadinho, um bocadinho torcido, pronto! E agora nós vamos fazer um laço, ok? Então, eu vou colocar a minha perna aqui, meu pé, e agora vou pegar na ponta do outro lado do tecido e vou passá-la por dentro, uma vez, passá-la novamente, duas vezes, pronto! Vou criar aqui o lacinho, se calhar vou até já há meses, pronto! Daqui, eu vou subir e ao subir, vou, gente, vou encaixar aqui a minha outra, meu outro pé, minha outra perna. Pronto! Quanto mais conseguires afastar as tuas pernas, mais o tecido vem para a zona da tuânca e o nó fica bem aqui no meio. Daqui, o flowzinho, então, basicamente, passa por experimentarmos aqui o locust e ganhar aqui uma grande confiança para segurar aqui em baixo e deixar o tecido baixar aqui para a zona da tuânca, tá? Mantenhas as pernas afastadas, porque senão podes deslizar e se deslizares, fica mais difícil concluires. Daqui, podes abrir já as tuas asas, ok? Eu vou colocar o tecido do meu ombro e vou subir as minhas pernas. Isto aqui faz parte só do flow, que era o que eu estava a trabalhar e daqui eu vou esticar a minha perna, vou escolher a direita e vou rolar o meu ombro para o meu lado direito. Então, repara que o ombro, ele está suportado pelo tecido, ok? Daqui, eu vou basicamente vou esticar a minha perna com o braço porque eu quero que ela fique livre e vou trazê-la também para dentro do tecido. Daqui. Daqui, eu já começo a deslizar e termino, então, com o tecido aberto. Então, percebeste a voltinha que eu fiz? Então, basicamente eu trilhei o meu ombro direito e fiz uma rotação completa sempre com o peso. Isto faz com que a minha perna esquerda queira também entrar no tecido e depois é só deixar o laço se desfazer. É particularmente simples, desde que o teu ombro esteja tapado, vais poder fazer devagar e sentir-se realmente estás aí no caminho certo. Pratica e partilha comigo as tuas dúvidas e convido-te a passares no Instagram, publicares minhas histórias, a tua prática e identificares a Aerea Love TV para que eu possa ver tudo porque realmente faz parte desta comunidade da nossa interação e para mim é mesmo muito importante saber que estás desse lado e que os meus tutoriais são úteis. Beijinhos e até à próxima!